Levanta o cabelo. Ah, ficou ótimo, não ficou? Hein? Ficou lindo. Ai, seria tão bom se você e o Murilo. Ai, Silvia, olha você fazendo novela com essa história. Ué, porque novela, você tá sozinha. Ele também, qual o problema? Hein? Mãe, é verdade que meu avô foi pra Lapa e chegou todo beijando. Ai, você acha engraçado, né, Júlia? Quase acabou com a noite da gente. Seu pai tava prestes a correr aos hospitais. Hum, onde é que a Ivone vai? Tá bonita, não tá? Vem cá, Júlia. Você não acha que a Ivone faria um par perfeito com o Murilo? Tá. Tá rolando, é? Sua mãe, ela acha que ainda sou aquela adolescente que quer conquistar o mundo inteiro. E você não quer mais? Júlia. Ô, mãe, só tô perguntando se ela não quer mais conquistar ninguém se ela quer ficar solteira pro resto da vida. Só isso. Tô numa fase meio esquecida de mim, Júlia. Tantos problemas, tanta coisa pra resolver que nem me passa pela cabeça. Então, ótimo motivo. Nada como um novo romance, né, Júlia? Pra fazer a vida ficar mais colorida. Seu Murilo tá aí? Ah, eu vou receber o Murilo. Acaba de se arrumar. Vem, Júlia, não atrapalha. Ó, capricha, hein? Tô num compromisso importantíssimo. Com o que? Com ele. Com o Murilo. Que arra? Que isso? Então, não tô? Ah, ele vai passar a noite inteira comigo na cabeça dele. Você vai ver. Eu sou você. Então, você pensou no que pode utilizar isso? Pensei, Padre. Javi! Javi! Mandem preparar o chai. Nós vamos conversar lá dentro. Tchau, Lú. Pobre da sua mãe, você viu? Olha, quase perdeu as forças. Não é bom que ela faça um jejum assim, tão rigoroso. Fiquei preocupado se ela continuasse com isso. Nós podíamos perder Indira. O ano que ele ia partir. Tiquei, tiquei. Verdade. Isso já aconteceu não faz muito tempo. Deixa eu ver. Papá? Maia? Chamou? Maia? Seu Papa ainda vai querer ver de perto, fazer a investigação dele. Mas se for verdade o que diz Pandit, nós já temos um noivo para você. Papá? O que foi? Né? E o que é que você vai me dizer? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Eu me caso com a Duda, Pandit. Papá. Por favor. Deixa eu lhe mostrar um rapaz antes de o senhor decidir. Tchau, tchau. Amém.